Fala galera, aqui é o Fernando Moto e mais um vídeo Vamos agora mostrar aqui o stand da Honda No Salão Moto Brasil, no Rio Centro Aqui no Rio de Janeiro, claro né Isso aí, um abraço pra todo mundo, vamos lá galera O evento tá vazio ainda, o pessoal tá começando a chegar Porque tá um sol desgraçado aqui Tá uns 40 graus aqui na rua A650F CB650 né Saiu a Hornet, entrou essa Falam que não é a substituição, mas Enfim, a mesma categoria né E tá ali, tem uma ali numa cor diferente galera Vamos ver aqui ó Com licença Aqui 650F da Honda Pra não ter falado os dados que eu estou resfriado galera Dá uma olhada aqui ó 87 cavalos Muito parecida Bom Seria a substituição na minha opinião da Hornet Mas a Hornet é mais forte Ela tem 100 cavalos, essa aqui tem 87 só né Aqui uma outra cor dela E vamos dando o prosseguimento galera É isso aí galera Aqui pagando um mico geral Aqui só eu filmando aqui É... Aqui estão as motos aqui A XR A300 Ó, a XR A300 Rally Moto bem alta, você vê Eu tenho 1.90 de altura Olha como é que ela fica comigo Posição bem alta em relação ao solo né Ali tem essa aqui, Africa Twin também Que é mais ou menos o mesmo estilo Eu vou fazer vídeos rápidos Ano passado eu demorei muito nos vídeos Aí ficou meio... Pô, eu quero ver a CBR A CBR-1000RR, a nova né Aqui uma CBR-500R Ué, essa aqui eu não conhecia Vou confessar pra vocês que eu não conhecia CBR-500R Ali, vamos lá Que eu sei que é uma que vocês gostam Outra 500F aqui Mesma pintura da CB-1000 Daquela CB-1000 antiga Antiga não, mais ou menos Só que a bengala prateada Eu até prefiro a dourada Mas é isso aí Agora eu tô sentindo falta só Enquanto isso, ó Vou mostrar aqui o evento Só tô sentindo falta as motos Da CBR-600RR Da 1000R RR é a nova da Honda, né A Fireblade, né A nova, né Pelo jeito não tem Não tem, galera Então é isso aí Vou até perguntar aqui pro vendedor aqui Aqui tem a NC750 Amigo Fala, amigo Cadê a Honda CBR-1000RR, cara Esse que o povo quer saber E a 600RR Pô, não tem aqui hoje, cara Pô, tava querendo mostrar aqui A Honda CBR-1000RR Cadê, pô Os caras aqui também, ó Todo mundo que veio Pra ver essa moto aqui, né, pô Queria ver a moto mais potente Mais leve aí, né Mas não tem, infelizmente Mas vamos mostrando aqui o resto Obrigado aí, valeu aí Valeu aí, galera Valeu Então, galera É isso aqui Só tem essa aqui na Honda Então vou encerrando esse vídeo por aqui Um abraço pra todo mundo Até o próximo vídeo, galera Até o próximo vídeo, galera Fui